Espontâneo é o nome apropriado do primeiro Festival de Teatro de Improviso. Vamos saber tudo com o Marco Graça e o Paulo Sintral. Olá! Tudo bem? Bem-vindos ao Curto Circuito. Olha, tenho-vos já a dizer que só o nome é espetacular. Por acaso fui eu que... Por acaso foi a ideia minha. Foi, aliás, o Paulo veio só cá para ser aqui a guardar as costas. Para te guardar. Olha, é o primeiro Festival Internacional de Improviso em Portugal. É. Orgulhosos. Muito orgulhosos. Este projeto já tinha nas nossas cabeças um ano. Não o conseguimos fazer o ano passado. Por falta de vontade. De vontade. Este ano conseguimos, com o apoio da Junta de Freguesia de Algaramo e Martins, que organizou connosco o Festival. E foi a Junta que permitiu trazer cá, não só os grupos portugueses que fazem improviso, como grupos de Espanha. e um senhor argentino. Isso é muito fixe. Olha, mas como é que... Já estavas a dizer que a ideia tinha um ano já nas vossas cabeças. Como é que isso tudo vos surgiu? Olha, bora lá juntar-nos. Nós temos, eu e o Paulo, temos um grupo de teatro de improviso, que são os instantâneos. E nós fizemos... Mega sucesso ali no Vila Areia, ou não? No Vila Areia, mega sucesso. Mega sucesso. Sim, claro. Vamos voltar. Tivemos as nossas famílias lá todas a apoiar. Todos os dias. E deixou aquilo. A família dela é grande. A família dela é grande. Não, nós fizemos há aproximadamente um ano atrás a formação com um grande professor de improviso. Tem uma escola em Madrid que se chama Pablo Pundig. Nós ficámos a conhecê-lo e a partir daí começámos a perceber que aqui ao lado, em Espanha, já havia uma rede de grupos de improviso que faziam intercâmbios entre eles, que também estavam ligados à América do Sul, ao Brasil. E através desse contacto nós conseguimos descobrir esses outros grupos de improviso. Começámos a contactá-los. E trouxemos cá alguns para nos dar formação, alguns improvisadores de Espanha para nos dar formação, que tem sido uma constante do grupo, os instantâneos. E depois começou a surgir estes contactos, esta ideia. Se eles gostariam de vir cá, se... E eles são receptivos a vir até cá e mostrar o seu improviso? Muito, muito, muito. Porque para eles, eles estão virados só para o outro lado, para o resto da Europa. E Portugal, para os espanhóis, pelo menos na área do improviso, era algo inexistente. Eles nem sequer sabiam se havia movimento cá, se não havia. E assim que nós começámos a mostrar que já começavam a surgir grupos cá, não são só os instantâneos, há muitos mais grupos a fazer improviso agora, nós dissemos, há público, começa a haver público, a língua não é um obstáculo, se sinto um grande quanto isso, o castelhano percebe-se bem, relativamente bem. E eles foram super receptivos, todos, ao primeiro contacto de Sérgio Nascissim, que gostariam. Olha, e vocês sentem também essa receptividade por parte do público português, vocês que agora tiveram em cena no Vilaré, que o público português já abraça com outro carinho e com outros olhos o improviso. Nós estamos um bocadinho mal habituados, porque desde o início que tivemos sempre pessoas que nos seguem, ou ainda que sejam os nossos amigos, a nossa família, e agora que demos este pequeno salto para o Vilaré, confirmou-se que continuamos a ter o pessoal que nos vai ver. Isso, é muito bom. Olha, e com a vinda agora do pessoal de fora, vem da Argentina, como já disseste, e de Espanha também, isso também para vocês e para eles, é bom essa troca também de experiências e observarem-se-nos aos outros? Nós vamos ter formação. Em Portugal não há propriamente formação ainda em improvisar. Honra seja feita ao Grupo Os Improváveis, que já está a fazer formação em teatro de improviso, mas não há propriamente ainda uma escola de improviso. e nós vamos ter formação com eles, que para nós é ótimo, poder ir buscar essa informação e essa formação de grupos que têm mais de 10 anos de experiência e vamos partilhar o palco com eles. Vamos obrigá-los a eles a passarem vergonhas connosco em palco. Vamos obrigá-los a eles virem a palco connosco. Olha, começa hoje e vai até quando? Como é que é os dias? Dia 29, nós vamos estar hoje, amanhã e domingo e a próxima semana igual, sexta, sábado e domingo. E onde é que isto tudo se passa, Paulo? Os Bombeiros Voluntários de Alguerão Mãe Martins. Já agora dizer que esta associação com a junta de freguesia também serve para festejar os 50 anos da freguesia, faz este ano. E os Bombeiros também nos ajudam e a Câmara Municipal, de Sintra. Que bom, estão lá para perceber e vai estar sala cheia, com certeza. Mas olha, vocês vão atuar. Como é que, o que é que o pessoal pode esperar das vossas atuações em particular? Nada. É tudo improviso. É tudo improviso. Nós também vamos completamente ou tentamos ir o mais limpos possível de qualquer tipo de premeditação. O improviso tem isto, não existe a parede entre quem está em palco e o público. Não existe esse muro, essa barreira e nós vamos completamente abertos a todas as sugestões do público e tentar fazer o nosso melhor. Relativamente, só quero acrescentar que há os grupos que vêm cá. eu posso dizer quais são. Vamos fazer um destaquezinho da programação. Da programação. Então eu começo, hoje vão estar os Quantos Queres a abrir o festival. Amanhã vai estar um outro grupo português que são O Cão Comeu Guião. Sim. E domingo, um espetáculo absolutamente extraordinário de um grupo que se chama ImproMadrid. São provavelmente o maior grupo de improviso em Espanha. Eles vêm fazer um espetáculo extraordinário. Depois, na próxima sexta-feira, vamos ter os Planeta Impro um grupo também fantástico. Conheci-os em Barcelona. Eles são também maravilhosos. No sábado, um grande senhor do improviso, Omar Argentino. Provavelmente também um dos maiores nomes do improviso da atualidade. E depois, um dos piores nomes do improviso no domingo nos instantâneos vão puxar o festival. Não é nada, não sejas assim. Olha, quanto é que vale a entradinha para ir lá dar umas gargalhadas? É também importante ferir isso. É muito importante porque, como nós tivemos o apoio da Junta, nós resolvemos fazer um bilhete que custa só 5 euros e todo esse valor do bilhete, esses 5 euros vão na totalidade para os bombeiros que nos acolheram no Salão Nobre deles. Muito fixe. Olha, muitos parabéns por esta iniciativa mesmo. Obrigado. Que tudo corra bem, que a sala esteja cheia. E, pessoal, os nossos amigos foram mesmo fixos. Trouxeram convites duplos para vocês poderem ir lá dar umas gargalhadas. Vocês já sabem como é que funciona. Passem no Facebook, do CC no final do programa. Vai lá estar a informação toda. Vão lá dar umas gargalhadas e apoiar o pessoal do Improviso. Muito obrigada. Muito obrigada.